Olá pessoal, Nanta Bajara na Parada com mais um vídeo, hoje eu vou ensinar para vocês como gravar jogos de Playstation 2 e Play 1 nos DVD para jogar. Aqui vai estar o programa, Alcorro 120%, 1.9.7 mais o Crack, eu vou deixar na descrição para vocês baixarem, depois de baixar vai estar essa pasta zipada, extraiam ele, ele vai ficar essa pasta assim agora, dê dois cliques nele, quem quiser saber como é que instala esse Crack, vai nesse documento de texto, dê dois cliques, aqui ó, que eu vou estar mostrando para vocês como é que é ó, feito por mim, extraia o Alcorro 120% normalmente, abre a pasta Crack, eu copiei todos os arquivos que estão nela, que são isso aqui que eu vejo ó, esse aqui, para botar onde o Crack, onde foi instalado, daí causa aqui da pasta do Alcorro, pedirá substituir, apertinho para todos, daí Alcorro, fech, mal aí gente, daí o Alcorro pode estar Crackado, e a licença de 30 dias, não vai ter mais licença, tu pode gravar à vontade, aqui tem os contatos ó, que vai ter, o meu e-mail, meus dois e-mails, para vocês falarem comigo, o meu canal, e o vídeo do canal, e o vídeo do canal, quem quiser ver, feito por mim ó, Lúcia Tendendo Machado, não tá baixado, vamos que importa, dê dois cliques aqui no Alcorro, ó, fecha lá, ó, daí vai em Neste, aí Agri, isso aqui tira, porque senão, a página tua vai ficar com essas coisinhas aqui chatas, tirem esses cookies, apertando aqui ó, vai estar marcado, já desaperta, vai em Neste, aqui bota aqui ó, para Alcorro, Core, Arquivos, bota todos eles aqui ó, esse é o seu para gravar, vai dar um espaço de 9.7 MB, esse programa é levinho até, bota em Neste, aqui onde o programa vai ser instalado, tu pode botar no C, se tu tiver só uma partição, ou noutra partição, o meu são duas, uma partição no disco C e disco D, eu vou botar no D que tem mais espaço, daí eu vou dar um OK, daí vai ficar na pasta D ó, 17 GB, eu vou formatar o meu PC, para fazer uma partição só, que é melhor para mim, ter um HD do que dois HD dividido, daí eu vou fazer o vídeo com formato ao PC, mas vamos que importa, daí bota em Install ó, ele vai instalar rapidinho, fácil fácil, mole, mole ó, instalando bem de boa, já instalou, eu não quero ainda, já começar a abrir o Alcorro, nem testá-lo, daí desmarque essa opção ó, se vocês não quiser testar agora, daí bota em Finish, pega o Crack, os arquivos ó, copia todos os arquivos do Crack, vamos a onde está instalado o programa ó, vai em aqui ó, botão direito, mouse, propriedades, o casal destino ó, já está aqui, daí peguem o Crack vocês ó, vai nessa parte branca, botão direito, mouse, colar, bota aí sim para todos, que ele vai botar o Crack, deu ó, agora está craqueado, a licença não tem mais, podemos usar o programa, dê dois cliques no Alcorro 120%, e vamos gravar o jogo, aplicar nas operações de dispositivo virtual do Alcorro, aguarde, vai demorar um pouquinho, quanto isso eu vou botar o DVD Virgin para gravar o jogo, pois nessa primeira opção ele está vendo o programa ó, eu vou botar o DVD, Mandar a versão da Alcorro foi encontrada, quem quiser atualizar, atualiza, bota em sim, eu não quero por enquanto, então eu vou botar em não, esse programa serve para tu gravar tanto jogo de Play 1 e Play 2, é melhor até agora, é o melhor programa até agora, esse aqui não dá defeito, a unidade de CD foi encontrada, vou fechar, vou botar aqui ó, assistente para a gravação de imagem, escolhe a imagem ser gravada, lembrando que pode ser arquivo como MDS, Cui, BWT, B5T, BBC, ISO, e por aí né, daí você bota aqui ó, todas as imagens para ele gravar, que todas as imagens que tiver de jogo de Play 2 ele vai gravar, a minha é, eu baixei um jogo aqui ó, God of Hand, um jogo de luta muito massa, e arquivo ISO, geralmente, era para ficar um CDzinho aqui, quer ver ó, jogos ISO, ele fica assim, CDzinho, com uma imagem para ser gravada, o programa do PC não está mostrando como é que é ISO, eu baixei e ficou assim ó, mas a mesma coisa, vai estar tipo arquivo ISO, e vocês podem gravar de boa, daí eu escolho aqui, certinho, o arquivo do jogo ISO, outro formato que seja, ó, daí botem em abrir, aqui vocês botem em próximo, essas opções aqui ó, é, o diretório da gravação, para o seu cidade de gravação, tu bote, tu bote sempre na menor, pois, se tu, gravar, muito alto, o teu canhão, o teu canhão do, o teu canhão do, o teu canhão do Play 2, ele pode, danificar, e com isso estragar, modo de gravação, vocês botam, a que tiver, o meu só aparece, down, então vai ficar down mesmo, se tiver, how, se tivesse aqui ó, how dead, te bota how dead, eu vou botar mais detalhado o link, como gravar o alcohol com print, para vocês quiserem ver, já que eu estou indo muito rápido, talvez, daí bota então, down, formato de dados, bota em Play 2, se for Play 1, ele já vai automático de Play 1, aqui eu vou botar em 6%, número de cópia é uma só, bota de gravar informações ó, para mostrar para vocês, como é, o bagulho aqui, mas, para de rir mulher, aqui vai dando umas coisas aqui, minha mãe está rindo aqui de fundo, que nem amanhã, eu quero gravar o vídeo, ela fica rindo, legal né gente, então, bota em gravador aí, se for gravador ali vocês, velocidade, a menor que tiver, modo de gravação, down, ou house, ou how do you, se tiver, eu vou gravar uma só, bota em gravar, formato de dados, se for Play 2, bota em Play 2, se for Play 1, vai aparecer Play 1, bota em Play 2, bota em iniciar, ele vai estar gravando ó, essa barra toda, tem que chegar, até aqui, não, a barra de baixo, não, me enganei, me enganei, para aí, manta a cama, manta a cama nessa hora, a porcetagem, temos que chegar, até aqui no final, e dar 100%, e o buffer, está ainda, iniciando, depois de começar, a buffer de memória 100%, ele sim, vai começar a gravar, ele está processando, ele está processando a gravação, ó, já está indo para baixo, é 1,46 gigabytes, levinho o jogo, o jogo de Play 2, suporta no máximo, 4.7 gigas, se o jogo tiver, até 700 megabytes, de Play 2, tu pode gravar no CD, de members mesmo esquema, de bot CD e gravem, daí, gente quer falar para vocês, eu vou também, deixar na link, na descrição, um site, onde tem várias, ROMs de Play 2, para vocês gravarem, jogos de Play 2, que vai ser bom, para vocês, aqui está formando, tipo, o meu computador, que ele forma, processado dele, memória disponível, para poder gravar, tamanho memória buffer, que a gente usa, do programa, para poder gravar, né, DVD formação, está na trilha, seção 1, trilha 1, tamanho 1,46 gigas, de 7, pouquinho, que dá 4,7 gigabytes, está gravando, eu botei em 8, mas foi 16, é normal mesmo, daí, quando tiver 100%, gente, eu volto, nos vemos daqui a pouco, lembrando, que vocês, devem deixar, só gravando, o Alco-Roll, pois, se usar alguma coisa, ele vai começar, a travar a gravação, com isso, pode dar erro, na gravação, então, use só o Alco-Roll, para gravar, e deixe os outros, programas, fechados, ou de preferência, só o Alco-Roll, eu vou aqui, parar, e nos vemos, quando a gravação, vai 100%, beleza? Bom gente, já gravamos, o jogo, levou 7 minutos, para gravar, rapidinho, 100%, todos, os procedimentos, gravação, foram completados, tempo decorrido, deu 7 minutos, e 46, antes, eu não saio de erro, porque eu estava gravando, com quantas dias, daí ficou pesado, e não estava gravando, vou botar aqui, finalizar, quando sai do Alco-Roll, a gaveta do Drive DVD, vai abrir, eu vou fechar aqui de novo, pois, eu vou mostrar para vocês, que foi gravado mesmo, e depois, tentar testar, no meu Play 2, esperar aqui carregar, né, o Drive DVD aqui, esperar um pouquinho aqui, ó, God Hand, 1.45 GB, Então galera, vamos testar agora, no, videogame, nos vemos daqui a pouco, Então gente, aqui está aqui, o DVD, a gente gravou, vamos agora, botar no nosso, no botão do Play, para ver se vai pegar, aqui, mostrando para vocês, que a gravação, funciona com o programa, vamos aqui, reiniciar o videogame, vamos testar, vamos testar, ao vivo, ver se vai pegar ou não, aqui, também, os skates, o meu, do Julio, vamos ver aqui, que deu, de vez em quando, deu um problema, porque, meu e o, o meu, é muito bem travado, quer dizer, de vez em quando, pode dar um erro, assim, mais ou menos, vou tentar, de novo, reiniciar, para ver, a vez, não pode dar, bem engatado, bem encaixado, se dê, vamos ver se vai ou não, vamos lá, cê deus vim, vamos pegar e empurrar, bom gente, o jogo pegou, era o problema mesmo, era no CD, que estava meio sujinho, eu dei uma limpadinha, ele entrou, vamos, ver se vai carregar, né, mas que pode, é que pegou, então gente, o jogo está aí, para vocês, o que eu gravei, jogar um pouquinho, só para ver, mas como vocês podem perceber, gravou de boa, só não tinha, iniciado de primeira, pois, geralmente, o teu leitor estranha um pouco, que é gravação, mas depois, tu reinicia, vai pegar, e é isso, qualquer coisa, limpa o CD, dá uma limpadinha, com pano seco, preferência flanela, que ele vai pegar de boa, eu baixei o jogo aqui, porque você é muito bom ele, meu tutorial, vale a pena, pois não deu nenhum erro, só que vai ser foda, jogar com uma mão só, bom gente, pegou, o joguinho está ligado, e está testando, o jogo pegou de boa, testou, 100%, mostrar que é o mesmo, God Hand, o jogo, que é, o jogo, o jogo que a gente gravou, quem gostou, aí, se inscreve no meu canal, é isso aí gente, tudo bom para vocês, até mais, e falou, fui, O que é isso?